As atualizações começaram agora no mês de janeiro, a partir do dia 10, está ocorrendo aqui no CRAS de terça a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã até umas 10 e 20, 10 e meia, e no período da tarde a partir de 1 hora até as 4 e 20, 4 e meia. É importante lembrar sobre a situação do Auxílio Brasil. O que muda do Auxílio Brasil? Como que fica essa situação? Então, o Auxílio Brasil é aquele antigo Bolsa Família, que futuramente vai voltar novamente a ser o Bolsa Família. As condicionalidades voltam, que devido à pandemia foi suspensa, as condicionalidades tanto na saúde quanto na educação, as atualizações também não estavam sendo cobradas, devido ao distanciamento social e tudo, e agora voltou às condicionalidades, tanto na saúde quanto na educação. Na saúde é a questão da pesagem das crianças e da vacinação. E na educação, a frequência escolar. E sobre a situação, é sempre importante a gente lembrar daquele quesito que muitas pessoas, por se tratar de nomes parecidos, acabam confundindo o Auxílio Emergencial com o Auxílio Brasil. O Auxílio Emergencial segue? Como que está? Então, o Auxílio Emergencial foi suspenso, já encerrou o período dele, que ele foi uma ajuda que o governo estava dando, devido a esse momento que a gente estava passando da pandemia. E o Auxílio Brasil, não, o Auxílio Brasil era o antigo Bolsa Família, ele continua aí pelo período. E houve também mudança no quesito de prova de vida, como que fica? Isso, é o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada do idoso e do deficiente. Antigamente era só no banco, depois passou só aqui para o CRAS. E hoje, assim, a gente tem uma ramificação muito grande para estar atualizando. Tanto no banco, volta a ser, o saque que é feito pela biometria, a retirada de documentos, troca de documentos também consta como prova de vida, consulta nas redes públicas também é colocado como prova de vida, a atualização continua aqui no cadastro, votação, votou na última eleição, é constado como prova de vida também. E é importante lembrar, então, que a programação de 2023 aqui para o CRAS está a todo vapor. Tá, está a todo vapor. A gente vai retomar as nossas reuniões do Bolsa Família, vamos voltar com as visitas domiciliar também, tá? E tem novidade no quesito de site, a pessoa que tem acesso com facilidade ao site pode estar procurando. Inclusive, que tipo de ações que podem estar sendo realizadas ali através do meio online? Isso, isso. Hoje a gente tem o site do Cadastro Único e o aplicativo. Ambos eles precisam do gov.br. Através do aplicativo e site você pode estar fazendo consultas, verificar como está seu cadastro, quando que precisa atualizar, número do NIS, né, que hoje está pedindo muito nas escolas devido ao Auxílio Brasil, o número do NIS tem lá. E também pode estar fazendo atualizações, desde que não houve nenhuma alteração na estrutura da família e de renda, pode estar fazendo através do aplicativo. É importante lembrar também que qualquer dúvida que a população tiver pode estar procurando o CRAS aqui do nosso município. Isso, qualquer dúvida pode estar procurando o CRAS, né, ou estar ligando nos telefones do CRAS, tanto no WhatsApp quanto no fixo. E só mais uma vez o horário de funcionamento aqui da unidade para a população? Isso, o CRAS ele abre às sete, porém o atendimento, né, para o cadastro único é a partir das oito horas, de oito às dez e meia e de uma até às quatro e meia.